E aí pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. Vamos para mais uma gameplay aqui de Asphalt 8. Vamos jogar agora a partida de San Diego. Cais em San Diego. Vamos lá, né? Para a gente não demorar muito. É clássico, você já sabe como funciona o clássico, né? Vamos lá. Vou utilizar esse mesmo carro aqui. Vamos lá. Ele está um pouquinho mais rápido que os que eu já tenho. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos correr nessa pista aí. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para você receber nossos vídeos. Ative o sininho de notificação para você receber quando a gente postar vídeo aqui no canal. Se você gostar, deixe o seu like, comente também, compartilha com todos os seus amigos. Tá bom, pessoal? Vamos esperar aí. Está carregando. Ó, carregou. Vamos esperar agora. Vamos lá então, para a corrida. Lembrando que é uma volta só, tá, galera? Não, lascou. Tudo lado errado igualzinho os outros. Todo mundo caiu ali, ó. Vamos lá. Todo mundo caiu, bateu lá. Vou até vir para cá, ó. Porque aqui o meu carro não vai destruir. Vamos lá, tem que entrar aqui. Ó, isso está em primeiro lugar, hein? Não, foi do lado errado. Agora tem que recuperar. Primeiro lugar, ó. Garantir primeiro lugar. Os caras ficam lá atrás. Não vou nem usar o turbo, galera. Essa corrida aqui vai ser mais fácil do que eu imagino. Pode até umas gracinhas aqui, ó. Ah, não deu não. Mas vamos lá. Ó, não estou vendo nem os caras no retrovisor. Ixi, bati. Vamos lá. Pode achar os caras que estão se voando. Estou do lado errado. Agora estou vendo os caras no retrovisor. Mas eles não vão me passar, não. É uma questão bem distante. Isso. Pode é bater. Quase que eu bato aqui, vocês viram? Foi por pouco, hein? Galera, vou chegar em primeiro aqui sem dificuldade. Aí eu estou já na primeira. Aí, ó. Chegamos, ó. Sem dificuldade, viu? Então é isso aí, galera. Mais uma gameplay comprida chegando em primeiro lugar. Se vocês gostaram, comente. Deixe o seu like, ó. Ganhamos três estrelas. Tem as recompensas já. Vamos ver. Vamos ver a recompensa, né? Vamos ver quantas de recompensa e medalha que eu ganhei aqui nessa corrida. Ó, mil duzentos e trinta e oito e onze medalha. Ok. Então, galera, se vocês gostaram, comente, compartilha. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.